E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita de como fazer óleo de coco, gente, com a fruta, com o coco natural. Muito rápido, muito fácil de fazer, espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, pode entrar que a casa nossa fique à vontade. Deixe o like e agora vamos à receita. E pra receita de hoje, então, nós vamos precisar de coco, gente, coco natural, coco fruta, como esse aqui. Lu, como que você fez pra tirar esse coco assim inteiro da castanha? Olha que lindo! Ah, vou deixar aqui no card pra vocês, é muito fácil, em seis minutinhos você consegue essa proeza aqui que a Lu fez, tá bom? Então vamos lá, dois cocos, você pode fazer com a quantidade que você quiser, mas eu faço com dois, porque essa receita é pra 40 dias, porque é o prazo de validade desse óleo de coco, então é o suficiente pra mim aqui em casa. Se você usar mais na sua casa, aí você faz com mais coco, com mais frutas, eu tô usando dois. Vamos usar a água do coco, que eu coloquei aqui nessa jarrinha, só que ela não dá pra ver, então nós vamos precisar de toda a água desses dois cocos, olha. Tá vendo? Opa, só que eu já sei que essa água aqui não é o suficiente pra bater esses cocos aqui, então já separei aqui mais meio litro de água filtrada, vamos precisar de um pano de prato, né? É um tecido aí, bom pra gente peneirar, pra gente coar, né? Uma faca, porque nós vamos precisar de uma garrafa pet, olha. E nós vamos cortar essa garrafa pet, eu já até marquei aqui pra ficar mais fácil, tá vendo? Você vai colocar quatro dedinhos assim e vai cortar, mas isso aqui é depois. Primeiro nós vamos preparar o nosso óleo de coco. Nós vamos precisar de duas luvas e um liquidificador. Então vamos lá, meus amores. Primeiro passo é colocar as luvas, né? Porque essa é uma receita que exige muito as mãos. Se você não tiver luva aí na sua casa, lave bem as mãos e olha, mãos à obra, mãos à massa. Ó, vou colocar aqui uma quantidade que você vê que o seu liquidificador bate sem estragar, tá? Ó, pra mim tá bom, não vou colocar muito. Aí vou colocar um pouquinho da água de coco. Não tem problema se faltar, porque a gente completa com água mineral. Água é o suficiente pra bater o coco, tá gente? Vamos lá. Vamos triturar primeiro, depois a gente bate. Pronto, agora sim. Agora a gente bate aqui por uns dois minutinhos pra ficar bem trituradinho. Olha aí, para um coco, você coloca toda a água do coco e mais 120 ml de água, tá? Foi o que eu coloquei aqui pra dar super certo a sua receita. Então vamos lá, agora vamos... Opa! Agora vamos coar aqui no pano, ó. Que bonito que fica, né gente? Gente, olha, então aqui, olha, isso aqui nós vamos tirar todo, olha aqui, todo o líquido vai ser extraído aqui pra fazer o nosso óleo de coco, ó. Lembrando a vocês que este óleo de coco, ele é extremamente puro e natural e ele não vai ao fogo. É o grande lance, hein? Ele não vai ao fogo. Então quer dizer, é bem melhor do que qualquer outro óleo de coco aí que você tenha pego a receita que vai ao fogo que aí já vira uma gordura mais saturada, né? Porque ela já foi ao fogo, ela já aqueceu. Essa aqui não, essa aqui é totalmente pura. Olha aí, gente, olha aí quanto leite de coco. E olha, não joga esse coco fora que a gente tá fazendo outro vídeo mostrando pra vocês como é que faz uma cocada com ele, tá? Então não joga fora. Reserva. E agora a gente vai fazer tudo de novo, colocar esse aqui, olha, no liquidificador. Olha que lindo, gente, não se esqueçam que eu vou deixar no card pra vocês como tirar toda a parte da casca do coco pra deixar a castanha inteirona assim. E é bem fácil, em seis minutos, né amor? Sim. Corta tudo aqui, coloca no liquidificador e bate. Colocar metade, depois eu coloco a outra metade, tá? Pra não estragar no liquidificador. Olha aí, gente, agora sim. Vamos lá, vamos coar o restante. Ó, despeja tudo. Vou lavar, vou lavar aqui o liquidificador. Põe água aqui, por favor, meu amor. Ó, não pode desperdiçar nada. Lu, e essa água que você põe aí não vai prejudicar nosso óleo de coco? Não! Assista o vídeo até o final que você vai ver como que fica top esse óleo de coco, tá? Ó, espreme bem. Quanto mais você espremer, mais sai esse líquido do coco que a gente precisa, que é o óleo, né? Lembrando que o coco, pra dar certo assim, tem que ser o coco seco, não dar certo o coco verde. É, isso aí, gente. Aquele coco que tem a casca marronzinha, que é seco, que eu ensinei pra vocês como tirar a casca. Aí, pronto. Agora também deixa um pouquinho, né, de caldo aqui pra gente fazer a cocada. E olha, fica muito, muito bonito, né, gente? Olha. Agora deixa aqui. Vou tirar as lufas aqui. Já é bem oleoso, né, mãe? Muito oleoso, gente. Já é oleoso, já é oleoso. Ele é assim mesmo. E agora, Lu, e essa garrafa pet? O que você vai fazer com essa garrafa? Então, vamos lá. Agora é a hora da garrafa, gente. A garrafa é que vai ser o nosso recipiente. Então, aqui tá a garrafa. Põe quatro dedinhos assim. Cuidado. Corta, ó. Vou cortar aqui, já mostro pra vocês, tá? Peraí. Gente, não sou muito boa assim, olha, em recortar garrafa, mas deu certo. Aí a gente vai deixar assim, ó. Tá aqui dentro, tá? Então, a gente vai pegar, lava bem sua garrafinha. E a gente vai pegar, vai colocar todo esse leite de coco aqui dentro. E aqui tá o leite de coco, viu, gente? Se quiser usar leite de coco, é esse aqui. Olha aí, gente. Eu coloquei aqui, mas eu não tô confiando nisso aqui, não. E aí eu vou colocar em uma mais foda. Ai, tem que apertar bem aqui, senão também vaza, ó. Não se esqueçam de apertar bem a tampa, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro, gente. Mas aí, aqui vazou um pouquinho da tampa, que tava mal fechada. Aí você coloca aqui, ó. Coloca aqui dentro pra ficar bem firme. Não correr o risco de você perder o seu óleo de coco. Pode deixar assim mesmo. Aí, olha, você vem com filme e tampa aqui. Nossa, gente, mas eu cortei muito mal cortada essa garrafa. Pior que eu só tenho essa. Envolve aqui. Se você tiver um lugar que fica assim, bem retinho, você coloca porque é melhor. Aí, ou então você corta um pouquinho mais. Eu cortei muito pequeno. Se eu tivesse cortado um pouquinho maior, encaixaria certinho. Eu, peraí, amor, segura aqui que eu vou pegar outra garrafa e vou cortar pra eu pôr ela dentro. Gente, olha aí. Tá tudo prontinho, mas eu não quero que fique torto. Aí, o que que eu faço? O que que eu fiz, na verdade? Eu fui lá e cortei uma garrafa, olha. Outra garrafa, que eu não tinha outra transparente, mas eu tinha uma verde. Aí, eu cortei outra e, olha. Opa! Agora sim. Mesmo assim, ainda não fica tão firme, mas fica melhor. Aí, eu vou colocar nela. E ainda assim, né, pra garantir, eu vou colocar aqui dentro. E agora, eu vou levar esse leite de coco aqui, que vai virar o nosso óleo de coco, com certeza, por quarenta e oito horas, quer dizer, dois dias, num recipiente. Pode ser no armário, pode ser em cima da geladeira, pode ser onde você quiser. Mas tem que ser num recipiente arejado, tá bom? Não pode ser na geladeira. Na geladeira, é depois de dois dias. Depois de dois dias, você vai levar na geladeira por cinco horas, tá bom? Mas aí, eu vou mostrando pra vocês aqui, no decorrer do vídeo. E agora, vamos lá. Olha aí, eu escorei ele aqui com o guardanapo, pra ficar retinho, gente. Eu tenho uma mania de retinho. Eu quero que ele fique retinho. Então, olha aí, agora deu certo. Ficou retinho. Eu vou colocar aqui, ó, no armário. E agora, nós vamos deixar aqui no armário, por quarenta e oito horas. Gente, olha aí, deixamos cinco horas na geladeira. E agora, o que nós vamos fazer? Presta atenção na receita, hein? Nós deixamos vinte e quatro horas, depois que eu levamos cinco horas pra geladeira. Lu, posso levar direto pra geladeira? Pode, pode também. Vai separar. Mas eu deixei o meu fora da geladeira, tá bom? Então, vamos lá. É que pode deixar tanto dentro ou fora da geladeira. Não quero confundir vocês, mas já confundi, né? Então, vamos lá. Agora, que já ficou cinco horas na geladeira, porque nós deixamos vinte e quatro horas fora da geladeira. E a gente vai... Ai! Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Separou, tá vendo? Olha, a parte sólida da líquida. Então, agora nós vamos abrir aqui, olha. Vamos lá, hein, ó. Abre aqui a tampinha pra descer toda a água pra escorrer aqui essa parte de baixo. E essa parte aqui, gente, o sólido, já é o óleo de coco, tá? Vou colocar aqui na frigideira. Porque tem dois jeitos. Esse aqui, olha. Tá vendo? Esse aqui é o óleo de coco extra virgem, olha. Vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem. Vou colocar pouquinho, gente, ó. Você faz assim, olha. Ó, já dissolveu, tá vendo, ó. Esse aqui já é o óleo de coco, que serve pra gente passar no cabelo, tirar maquiagem. Eu não sei se vocês sabem, mas o óleo de coco é muito cheiroso. É muito bom pra tirar maquiagem também, é ótimo, demaquilante, fazer comida. Então, aqui ele é extra virgem. Você vê que ele não foi ao fogo. Se você preferir deixar ele assim, do jeitinho que ele tá aqui, ó. Você pode colocar no vidro e guardar. Se você quiser que ele fique fora da geladeira, porque esse aqui vai ter que ficar dentro da geladeira pra ele não estragar, pra ele não ficar com gostinho de estragado. Se você quiser que dure mais, que tenha um longo prazo aí, a gente vai ter que levar ao fogo, tá? Então, eu vou levar ao fogo pra vocês verem como é que fica. Vamos lá. Eu gosto de usar assim, gente. Eu não gosto de levar ao fogo. Mas eu quero ensinar pra vocês dos dois jeitos, olha. Esse jeito aqui já tá pronto. Esse aqui já é um óleo de coco. Eu não sei se deu pra vocês verem bem. Ó, olha aqui. Eu vou passar aqui, ó. Na mão, ó. Tá vendo? É um ótimo hidratante, gente. Pode abusar do óleo de coco. Tá vendo, ó? Viu? É o óleo de coco mesmo. Puro, purinho. Só que ele é assim, você tem que guardar ele na geladeira. Ah, do jeito que eu vou ensinar a receita completa, que vai ao fogo, ele não precisa ficar na geladeira. Lu, mas não perde as propriedades? Não. Não perde, porque a gente vai aquecer ele num ponto certinho, pra que ele não perca as propriedades, tá bom? Por isso o óleo de coco é tão bom. E eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra você. Então vamos lá, vamos ao fogo. E aí, gente? Tô ligando o fogo, vou deixar em fogo baixinho, e eu já mostro pra vocês. Eu já mostro pra vocês. Olha como ele derrete rápido, tá vendo? Olha aí. Eu gosto assim, pra te falar a verdade, já falei pra vocês. Eu gosto dele assim, eu coloco no vidrinho, tampo e ponho na geladeira. E uso, coloco na minha comida, coloco, faço demaquilante, tomo de manhã, que é um ótimo laxante. Uma colher de sopa de manhã. Olha aí, gente, como é que fica. Tá vendo? Vai espumando. Daqui a pouco vai separar o óleo. Gente, olha aí que óleo bonito, já separou, tá vendo? Agora é só coar, ó, tá vendo? É só coar. Lu, quanto tempo ficou aqui no fogo? Não ficou nem cinco minutos, gente. Então, agora a gente vai coar pra ele não ficar muito seco, porque senão reduz muito também. Então aqui pra mim já tá ótimo. Eu vou coar, você pode coar ou peneirar, ou você pode guardar assim, porque agora ele já não fica tão perecível mais, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, gente, ó. Esse aqui tudo é o óleo do coco. Esse aqui todinho é o óleo do coco, ó. E agora a gente vai, eu vou deixar aqui, aí vai assentar. A hora que esfriar, eu vou e coloco esse óleo dentro do pico, tá bom? Vou deixar aqui, ó. Eu não gosto de deixar muito, porque senão reduz demais, tá? Então a frazinha já tá o suficiente, agora eu vou desligar. Olha aí, gente, então agora já separou, tá vendo? O óleo do sólido dessa pastinha. Então agora a gente reserva, olha. Em um recipiente a gente reserva o óleo, porque eu não jogo nada fora. Ó, coloco o óleo aqui. E aqui, em outro recipiente, eu coloco essa pasta, porque tem a mesma eficiência e o mesmo benefício, gente. Só que a gente, eu não gosto de colocar junto. Então eu coloco separadinho e uso também isso aqui pra fazer comida, pra fazer, é, pra fazer receitas. Porque essa aqui eu não gosto de comer, não gosto de comer assim. Eu gosto de tomar só o óleo de coco. Agora vamos experimentar. Olha aí, gente. Igualzinho que a gente compra, até mais gostoso, com mais gosto de coco. Gente, muito bom. Ah, Lu, mas não compensa, porque dá muito pouquinho. Ah, gente, mas você faz aí na sua casa. Dois cocos, também é barato. Um vidro desse aqui, a gente paga aqui em São Paulo, 48 reais. Então, gente, eu acho que compensa fazer sim, porque é muito, muito saboroso. A gente faz, tem a qualidade que foi feita aí, olha, pela sua mãozinha. Se você quiser uma quantidade maior, então você não leva ao fogo, tá? Você deixa só a pasta, coloca dentro de uma vasilhinha e vai comendo de manhã, se você comer. Eu recomendo sempre uma colher de sopa, que é muito bom pra regular o intestino. Eu tiro maquiagem, eu hidrato o cabelo, então, pra mim, óleo de coco é o segundo melhor alimento do planeta. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem like, compartilhem. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade. Todos os dias, às 7 da manhã, uma dica ou uma receita muito top pra facilitar seu dia a dia. E agora? Agora nós vamos oferecer essa receita. Nós vamos mandar essa receita lá pra Água Limpa, Goiás. É pra uma professora lá de Água Limpa, gente. É a de Cleia. Ela é professora das minhas sobrinhas, das gêmeas, da Clara e da Edna. E ela gosta muito das receitas aqui do canal Culinar em Casa. Então, de Cleia, um grande beijo pra você. Que Deus abençoe grandemente você, sua família e o seu lar. E agora vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, é Isaías 33, 2. E diz assim, olha. Ó Senhor, tem misericórdia de nós que temos esperado em Ti. Setu o braço deles na manhã. E também nossa salvação no momento de perigo. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E lembrem-se, hein? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tchau.